Eita, não que meu padrasto tá ali, traindo minha mãe, vou entregar ele pra minha mãe Agora eu vou descontar tudo que ele fez com eu, vou falar tudo Vou é gravar, senão minha mãe não acredita neu Agora eu quero ver se ele vai falar que é mentira O que você tá fazendo aqui, guria? Passa pra dentro Não é lugar de criança tá aqui do lado de fora, não Quem não tá arrumando a gargueira é sua mãe Quem não tá vendo você tá aqui na rua Bora, pode passar pra dentro de casa Você pensei que eu não vi, você traindo minha mãe E logo com a vizinha, seu safado, eu vou dizer tudo pra minha mãe Você tá ficando besta, menina, você viu nada? Pada de assunto besta, viu que você não viu nada não Passa, senta pra dentro de casa, já tá conversando besteira já, viu? Eu vi sim, e eu posso provar que está tudo no meu telefone Que eu gravei você, mas a vizinha se agarrando Oxi, me deixa ela pra me apagar, chegue Isso aí, ó, isso aí que você viu não é nada do que você tá pensando não Ela tava precisando de um abraço amigo ali, eu abracei ela Mas só na amizade, e você é criança, não entende nada disso não Me dê esse celular que eu vou apagar, viu? Que não precisa sua mãe ver isso daí não Eu sei que você é bozinha Eu sei que você gosta muito de mim, eu gosto muito de você Dele a jeito, me dê o celular pra mim apagar, não precisa mostrar nada pra sua mãe não Que eu tava só dando um abraço carinhoso de amigo na vizinha que ela tava precisando Me dê o celular, me dê minha filha, chegue Agora você tá sendo bozinho comigo, você pensa que eu sou besta? Desça daqui, você não estava, vou mostrar tudo pra minha mãe Eita, agora me ferrei Tô na mão dessa menina, o pior de tudo, que ela não gosta de mim E se ela gravou mesmo, tô ferrado, o que é que eu vou fazer? Eita, pessoal, agora me ferrei Caí em tentação com a vizinha E a garota veio, o pior de tudo, não gosta de mim ela E aí, o que vocês acham? Será que eu devo entrar Pra tentar amenizar as coisas, tentar acalmar Ou eu devo já ir embora E com certeza ela deve me mandar embora E aí, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários E aí